Música Moacigóes foi um dos principais diretores teatrais do país nos anos 80 e 90. Em 99 foi para a televisão e dirigiu as novelas Suave Veneno e Laços de Família. Pegou o gosto pela imagem e movimento e estreou, em 2003, o filme Dom. Daí para cá, dirigiu mais de uma dezena de obras, todas de cunho popular. Entre elas estão Xuxa Abracadabra, Maria, Mãe do Filho de Deus, compadre Marcelo Rossi, num dos principais papéis, e Itaí Coçá, É Só Começar. Todos com grande bilheteria e crítica negativa. Moacigóes é o nosso entrevistado de hoje, do nosso Sala de Cinema. Moacigóes, bem-vindo à nossa Sala de Cinema. E também aos nossos convidados, a Jaque Cordeiro, atriz e locutora. Ao Pierre Rui Cortes, coordenador de atendimento. Ao Anderson Gonçalves, editor. E a Cinta Calhado, jornalista e crítica de cinema. Moacigóes, eu morava no Rio nos anos 80 e me lembro de você como diretor de teatro. Badalado, ganhou vários prêmios e era um dos renovadores da linguagem do teatro naquele período. De repente, você vai para a televisão e depois para o cinema. E deixa o teatro praticamente. Qual é essa mudança? Olha, eu posso me autodenominar um homem de teatro. Toda a minha formação foi no teatro. Sempre foi o meu maior interesse de estudo, de elaboração, de treinamento. E meu trabalho sempre se caracterizou por um trabalho mesmo investigativo. No entanto, em determinado momento, eu fui convidado pelo Paulo José para fazer uma experiência na TV Globo. E fui porque eu não sabia nada de televisão. E achei que eu ia aprender. Eu nunca tive preconceito. Mas você foi convidado, desculpa, mas você foi convidado porque você tinha alguma vontade? Porque o Paulo não sacou você assim da cartola. Vamos pegar um Moacigóes para você ter. Não sei de que cartola ele sacou, mas eu nunca tinha externado nenhuma vontade nem de fazer televisão, nem de fazer cinema. Isso era uma coisa distante para mim. Televisão até mais do que cinema. Cinema talvez houvesse alguma vontade um pouco escondida e tal, um pouco represada. Mas televisão não. A minha motivação foi compreender como é que se faz aquilo. Ou seja, como é que é a especificidade da linguagem dramatúrgica na televisão, da teledramaturgia. Eu passei lá quatro anos. Foi uma experiência extremamente agradável. Como é que é essa transição, essa mudança de softwares para malhação? Na minha cabeça é muito tranquilo. Basta você saber onde você está. O maluco seria, ou a maluquice seria, querer fazer antigo no horário de malhação e querer fazer malhação no teatro. Então, se você sabe o lugar que você está, se você sabe que produto você está construindo, a quem se dirige, quais são as implicações dele, eu acho que não tem nenhum problema nisso. Eu não fui para a televisão fazer teatro. Também nunca fiz teatro com referências televisivas. E assim também, consequentemente, no cinema. Então, eu não vejo problema. Eu acho que é a pobreza cultural e intelectual que produz o preconceito contra um veículo. Há produtos interessantes e bons em qualquer veículo. Não é o veículo que faz a consistência ou a dimensão do produto. É o produto em si. Não é porque, por exemplo, eu faço cinema, que isso tem uma dignidade maior. Isso é arte e a televisão não é. Ou o teatro, a mesma coisa. Pode-se fazer teatro miseravelmente. Então, eu nunca tive esses parâmetros. Me dá o que é meu e fica com tua vida! Minha vida já se foi com Jennifer! E o que é teu tá nas profundas do inferno! E tu vai voltar para lá antes que seja bolado, mas eu! Que pariu! A caixa de um cara termoso! Ela só fazia um abólogo! Qual que é mais confortável? O que você... Rapaz, eu não me sinto confortável. Ser um cara de prestígio com um monte de prêmio, com um mambemes no teatro, para um público, quer queira ou não, reduzido, ou fazer televisão na Globo, especialmente? Eu não me sinto confortável em um lugar nenhum, na verdade. Eu me sinto... Eu acho que a situação do desconforto é uma situação propositiva. Eu me sinto sempre imbuído da ideia de realizar projetos que eu vou aprender alguma coisa. A vida da gente é sempre uma perspectiva individual, privada. Eu quero passar minha vida experimentando e criando, seja lá onde for. E não me prendo a absolutamente nada, a não ser essa minha vontade. Então, eu entrei na TV Globo para aprender a fazer televisão. Eu saí da TV Globo, entre muitas razões, porque achava que aquele não era o meu caminho. Eu entrei no cinema também convidado, porque achava que ia aprender. E estou sempre, evidentemente, aprendendo. Então, isso não dá conforto. Isso é produto de uma certa inquietação. Então, como eu nunca acreditei nesse tipo de paradigma, de que se você ganhou o prêmio, você é bom. Se você é bem criticado, você é bom. Se você é contratado, você é bom. Se você faz um sucesso de público, significa que o produto é bom. Se você faz um sucesso de crítica, significa que é bom. Se a crítica fala mal, significa que é ruim. Todas essas coisas eu relativizo muito. Alô? Oi, amor. Sou eu. Não, acabou a guarinha. Estou aqui no teatro. Não vai dar, Renato. Falei para você. Não, amor. Não dá. Ó, escuta. Semana que vem eu prometo que eu não marco nada. Hã? Não, não insiste, Renato. Eu entendo esse mercado. Mas é interessante, porque no teatro você era elogiado. Muito. Teve várias críticas. Inclusive no Globo, onde eu era editor, saíram coisas boas a seu respeito. Já no cinema, você tomou muito pau. Só pau. Como que é essa conviver nesse ambiente de tiroteio ou de agrado? Olha, é isso que eu te digo. Para mim, eu relativizo muito essas coisas. Eu nunca acreditei inteiramente nas críticas positivas. E nunca dei uma dimensão que pudesse nortear o meu trabalho das críticas negativas. Mesmo no teatro, mesmo no cinema. Eu não me guio por isso. Eu acho que a crítica, ela faz parte do jogo. É absolutamente fundamental que ela seja livre. Que o cara ou a cara escreva exatamente aquilo que pensam. No entanto, eu sei que é uma opinião. Eu sei que, por exemplo, diferentemente, às vezes, do público, não é uma verdade estabelecida. Essa verdade estabelecida se dá porque ela é escrita em jornal. E muitas vezes o jornal tem status de verdade. Mas ela é uma opinião. O azarando Nildomar. Ai, Nildomar, o homem da minha vida. Não é o porteiro, mas ele está muito bem empregado aqui no prédio. Não, é para a Zete, para a prima dele. Ela foi despedida, doutor. Está num desespero de dar dó. Se o senhor arranja um emprego para ela, a gente ajuda a coitada. E eu ganho o ponto com o Nildomar. O senhor não acha? Agora continuar trocando namorado com essa velocidade, vou ter que abrir uma agência de emprego. Não, doutor. Nildomar é para sempre. Dá uma ajudinha aí, vai. O mercado de cinema no mundo inteiro é muito volátil. Não existe uma certeza de que você vai fazer filmes que façam sucesso. E hoje em dia, com a crise mundial, a produção brasileira deu uma diminuída. Mas a gente percebe que durante esses últimos anos, resgatamos o prazer no espectador do filme brasileiro. Então as pessoas hoje não vão ao cinema brasileiro como um favor. Elas vão porque gostam. Isso é interessante o que o Thelmo está dizendo. Você concorda com ele no sentido de que o público está reencontrando o cinema brasileiro? Ele está prestigiando, dando grandes plateias? Acho que está. E eu acho que um dos motivos disso acontecer é que o cinema brasileiro vem diversificando a sua produção. E nessa diversificação vem, de alguma maneira, incluindo o público como um parceiro interessante. O que significa dizer que está olhando para ele, que está dialogando com ele, que está fazendo para ele também. O cinema brasileiro se distancia do público quando ele se volta para ele. Quando ele se volta para a revolução da linguagem e pela revolução social. Aí ele se distancia do público. E o público efetivamente se distancia dele. Estou livre, Ed. Sou mais novo. Brigou? Olha para mim. Para a minha cara. Sou outro. Eu quero você. Você falou uma coisa interessante. Você acha que o cinema, para forjar essa indústria, criar essa famosa indústria cinematográfica no Brasil, ele tem que partir desses elementos consagrados, elementos, estou dizendo, códigos, narrativas, identificações, que a Globo, como uma grande indústria de televisão, tem feito no país? Não. Seria isso? Não. Não seria isso. Sabe por quê? Pelo seguinte. Eu não acho que o cinema vai pegar... O que a Globo Filmes faz, por exemplo. É. Eu não acho que o cinema, por exemplo, para se transformar em uma indústria, para se transformar em uma atividade popular, tem que pegar as mesmas referências dramatúrgicas, as mesmas referências de construção do produto televisivo. Não acho. Isso daí é um pouco o enfraquecimento do cinema, na verdade, para mim. Essa reprodução. É, porque há uma linguagem específica. Correto. O cinema e a televisão. Há uma maneira de ver específica, tem toda a sua especificidade. No entanto, a gente não pode deixar de pensar uma coisa. Enquanto o cinema não se estabelecer como indústria, ele não vai produzir as suas próprias referências de popularidade. Por exemplo, por que o cinema aqui vai buscar atores consagrados na televisão? É porque a gente não tem atores de cinema. É porque a gente não tem uma indústria que tem atores de cinema. Por que, por exemplo, lá fora, a Julia Roberts não faz soap opera? Não faz programas de televisão? Porque ela pertence à indústria do cinema. Você paga para ver a Julia Roberts. Você paga para ver o Robert De Niro. Você paga para ver o Daniel Craig. Você paga para ver essas pessoas que a indústria produziu. Mas só uma indústria pode produzir essas caras, esses talentos. Pega um. Eu tenho red, eu tenho green, eu tenho yellow. Eu estou fora de purple, mas eu tenho um círculo de círculo, o condom dos campeões. O um e o único. Nada está acontecendo com essa pessoa. O que você diz? Um buffet de segurança. Eu sou uma garota de segurança. Tudo bem, vamos pegar uma das com você. Não, eu... Por que não vamos falar um pouco, ok? O que eu quis conjurar é dizer o seguinte. O Nordeste é tão impressionantemente complexo que não cabe em nenhuma afirmação normativa e conclusiva sobre o que ele é. Moacir, você estreia no cinema com Dom, que é uma adaptação do Dom Casmurro do Machado de Assis. É, não chega a ser uma adaptação. É um livro e nem que inspirado. É uma paráfrase quase. Eu queria te perguntar por que você escolheu justo esse romance do Machado de Assis e por que Machado de Assis para estrear no cinema? Ah, esse tipo de pergunta eu vou me fazer até o final da vida. E não sei se vou encontrar a resposta. Isso se deu da seguinte maneira. O Diller Trindade me convidou para fazer cinema. Me perguntou aquilo que eu queria fazer. Eu disse que não queria fazer nada imediatamente relacionado com teatro. Não queria filmar uma peça a respeito disso. Eu queria ver algo diferente. Eu queria fazer algo diferente. E ele me perguntou o que eu gostava. E, assim, numa conversa eu falei, eu gosto muito de Machado de Assis. Acho a... Gosto muito de Machado de Assis. Não vou me alongar. E aí ele falou assim, ah, é mesmo? E aí eu citei Dom Casmurro. Que é uma história absolutamente extraordinária. Por incrível coincidência, ele estava com uma versão, uma edição do Dom Casmurro na bolsa dele. Você olha aqui o que eu comprei e tal, sei o que. Combinamos fazer o filme. A minha ideia em relação à adaptação ou livre inspiração no Dom Casmurro. Dom Casmurro era o seguinte. Era alguém que carregava o nome de Bento, Bentinho, dado por seus pais em homenagem ao romance de Machado de Assis. É um peso. E é um peso. E que acabava, de alguma maneira, reproduzindo na sua vida a marca que carregava no nome. A suspeita da traição. A suspeita da traição. O ciúme doentio. O ciúme doentio. A mulher que enlouquece esse homem, etc, etc, etc. E assim foi feito. Esse filme foi percebido como uma adaptação de Dom Casmurro. E ele não é uma adaptação de Dom Casmurro. Ele é livremente. Isso foi um motivo, ou isso foi uma, digamos assim, um modo da crítica bombardear o filme impiedosamente. Tem cabimento você convidar o Miguel pra ser padrinho do nosso filho? Não podia, pelo menos, ter me consultado antes. Amor, foi sem querer. Imagina. Sem querer, Ana. Ninguém faz um convite desse sem querer. Não é isso, Bento. Eu chamei porque ele disse que adora criança. Ele é muito nosso amigo, amor. Tudo bem. Tudo bem, você tem razão. Devia ter falado contigo antes, mas... Amor, saiu, foi espontânea. Não planejei nada. Eu não tô falando isso. Mas parece que quando o Miguel tá presente, você fica um pouco eufórica demais, né? Mas eu insisto. Pode-se falar muito mal do filme. Mas jamais pode-se falar do filme a partir de uma perspectiva de ser uma adaptação do romance de Machado de Assis. Você gosta do filme? Você acha que como estreia e como roteiro tem algum... Qual a qualidade que você vê ali? Hoje, vendo? Isso já faz tempo, essa estreia. Olha, eu não queria parafrasear o Woody Allen nesse último livro que ele publicou, de entrevista e tal, não sei o quê. Mas se você me pergunta se eu gosto, eu posso dizer assim, eu não gosto de nenhum. O que significa dizer que eu tenho problemas com todos, mas preciso dizer também que tenho o maior orgulho de todos. Nenhum arrependimento. Zero. Mas eu vejo muitos problemas ali. Você tem razão. Acho que eu tô precisando voltar até um canto que é só meu. Mas por que a gente tá falando disso, hein? Não, não sei. Mas é legal ter alguém pra conversar essas coisas, Miguel. Será um segredo entre nós. Eu queria saber qual filme nacional recente você gostaria de ter feito. Quais os cineastas que você acha que são os que você mais admira nesse período também, a partir da retomada. E quais as referências que você tem pra fazer seus filmes? Nossa. Deixa eu ver. Eu gostei muito de Cidade de Deus. Eu acho o Fernando Meirelles o melhor diretor que a gente tem no Brasil. Eu adoro Cidade de Deus. Gosto imensamente de jardineiro infiel. Gosto de ensaios sobre a cegueira. Então, eu vejo os filmes que ele tá fazendo. Acho que é um absurdo a tentativa de enquadrá-lo numa coisa de estetização da violência. Eu não consigo ver. O que? De alguma forma, um paciente que eu vi ontem, deve ter infectado a mim. Isso é impossível. Deixa eu olhar. Aqui. Eu não... Eu não vejo nada. Nada. Ninguém vai blindar assim. Bem, há mais dois de nós. Oh, não! Não, não, não. Oh, Deus. Não, não. Você acalou. Não, não, não. Eu digo, é infectado. Ele me deu. Não, não. Eu não vou ficar com medo. 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 Jesus, eu passei a noite na cama com você. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu gosto muito de cinema o mais variado do mundo. Assim, eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Eu vejo desde e gosto de Tarkovsky, passando por Duro de Matar com o Bruce Willis. Acabei de ver o filme do Tarantino. Acho que o Tarantino filma com uma liberdade invejável, extraordinária. Eu vi agora o filme. A obra do Tarantino é uma obra instigante. Acho o Scorsese um dos maiores vivos. Gosto do cinema que está sendo feito em São Paulo, o Beto Brant, o Cheiro do Ralo. São filmes bem legais. Acho que a cinematografia brasileira tem ficado enriquecida com essas experiências. Eu pagaria só para olhar para essa bunda. O nome dela era uma mistura de pelo menos outros três nomes. Seu pai, sua mãe e algum artista da TV. Mas quando você faz O Homem que Desafiou o Diabo, é um filme que tem, ele glosa muito a linguagem televisiva. Era isso que você queria? Me explica melhor o que você quis dizer com isso. O CCML é um quase, é um caso especial de televisão, nesse sentido. Isso é uma observação que, não só a minha, mas também na época que o filme foi lançado, tinha essa observação nos jornais da crítica. É, eu não concordo. Não foi a minha intenção, nem concordo. E reputo isso muito mais à presença de atores que trabalharam e que trabalham na televisão do que propriamente pela estrutura fílmica. O filme é um filme com planos sequências, é um filme que tem umas referências, que eu não vou dizer quais porque também não importa, o filme é o filme, mas eu não concordo que o filme seja isso. Acho que o filme, inclusive, tem um humor erótico, um humor mais demolidor que a televisão não permitiria de jeito nenhum. imagina, é um filme que, quando passou na televisão, passou às 12 horas da manhã, ou seja, para ninguém. Então, eu não vejo. Eu gosto muito do Ojoara, do Homem que Desafiou o Diabo. Foi um filme que também foi um pouco massacrado pela crítica, mas foi um filme que fez 500 mil pessoas a despeito disso. Homem, não provoque. Deixe o cão miúdo em paz. Ganha logo toda uma vez, foda da puta. O Homem que Desafiou o Diabo, no caso, é bem a coisa do repente, né? É. A minha intenção, nesse caso, era trabalhar com o Nordeste, que é muito pouco explorado no cinema brasileiro. O Nordeste do cinema brasileiro é o Nordeste da seca, das mazelas sociais, dos coronéis como capatazes e chefes políticos. O Nordeste, de alguma maneira, se politizou demais no cinema brasileiro. E o Nordeste é de uma complexidade, o Nordeste é de uma não abrangência, que é incrível. E existe algo que é muito particular lá, que é o humor erótico, que é o humor que é demolidor, que é o humor que destitui a autoridade, que destitui as estratificações sociais e tal. Então, eu queria trazer esse humor sacana para o filme. É verdade. O Nordeste brasileiro, no nosso cinema, ficou privativo de um discurso político, né? Exatamente. E o Nordeste não se encaixa nisso. Desde o cinema novo, né? Exatamente. E o que eu queria com o filme era o seguinte, isto é um olhar sobre o Nordeste, essa cinematografia brasileira. Isto não necessariamente é o Nordeste. Porque do que se trata? Se trata o seguinte, a realidade é uma construção do olhar. A realidade é uma construção daquele que observa e faz um discurso sobre ela. Essa realidade não existe fora do olhar, ela não existe fora do discurso. No entanto, a gente é levado a crer, por uma certa massificação de certas ideias e de certos arautos, de que eles fundam uma realidade que existe como verdade. E não é verdade isso. Não é verdade. O que eu quero com o Ujuara, o que eu quis com o Ujuara, é dizer o seguinte, o Nordeste é tão impressionantemente complexo que não cabe em nenhuma afirmação normativa e conclusiva sobre o que ele é. Ele é diversidade. O meu nome é Ujuara, eu vim de longe e vou em frente. E o senhor não é mais feito que certo tipo de gente. Feia é herança do homem, herança de Caim, praga de mão ofendida, tentação do coisa ruim. Feia é aquela sombra escura que vai levando consigo o covarde que traiu a confiança do amigo. A beleza e a feiúra estão juntos em toda parte. A beleza interna a morte e feiúra interna a arte. Olha seu rosto no espelho e não perca a esperança, que foi Deus que lhe fez sua imagem e semelhança. Dá luz, dá luz que o carro é bom de rima. Trabalhar com o Padre Marcelo não é trabalhar com o ator, é trabalhar com o Padre Marcelo. E ele tá no filme como o Padre Marcelo. No caso do Bonitinha, mas ordinária, que é um texto do Nelson Rodrigues, qual que é o apelo do filme? Nelson, tempos internéticos, né? Tempo de internet, digital. Tempos modernos. Ou pós-modernos. Esse é o grande desafio do filme. É a grande experiência do filme. Se eu for um pouco razoável comigo mesmo, eu posso dizer que talvez esse seja o meu primeiro filme. Porque eu fiz como eu quis fazer. Eu montei como eu quis montar. Eu tô sonorizando como eu acho que tem que ser sonorizado com os parceiros todos, etc. Porque o grande desafio desse filme é o seguinte, é transpor uma história que se passa em 1960 para os dias de hoje. Eu achei que não tinha o menor sentido fazer um filme de época a respeito do Nelson Rodrigues. A gente ia fazer, na verdade, a vida como ela é da televisão. e eu acho que não tem o menor apelo popular é isso. Mas é uma opinião pessoal. Não acho que o público vai sair de casa para ver o Nelson Rodrigues de época. Essa é uma opinião minha. Então, o meu desafio era trazer essa história para cá. E que história é essa? Para além do que o senso comum acha não é uma história sexual de uma menina que é ordinária e que tem um apetite sexual voraz. A história do Nelson Rodrigues é a história sobre valores éticos. É a história do Edgar, que é um jovem que tem traumas a respeito da vida que o pai levou por ser um homem honesto e que tem uma chance considerável de virar a vida através de um casamento de um cheque dado por um industrial. No caso do filme, a gente até mudou para um empreiteiro. Então, na verdade, a história é alguém é um jovem que se debate o tempo inteiro a respeito de se honrar no caso dele a herança ética que recebeu do pai ou entrar nesse absoluto relativismo ético que a gente vive hoje. Vocês pensam no meu casamento? Vocês pensam que me compraram? Vocês pensam? Tá? Tá com vergonha de mim, meu irmão? Ih, fode, Peixoto. Eu também sou mal-caráter. Eu não sou mal-caráter. Não sou mal-caráter, tá? Não admito, tá entendendo? Não admito. Tá bom. Mas escuta, hoje em dia, no Brasil, quem não é canalha na veste, porém, canalha no dia seguinte, rapaz. Mas se você tem um caminho para os chamados épicos religiosos, você trabalha lá com o padre Marcelo, faz alguns trabalhos... Trabalhei. E eu queria perguntar, como que você cai nessa linha? Como que você vai ser levado para voltar a essa questão de épicos religiosos? Coisa que no Brasil, salvo engano, eu acho que não tinha, nós não tínhamos navegados antes nesse mar. Não. E depois nós vamos falar do padre Marcelo como ator, tá? Tá. É mais difícil. Mas a gente fala. Foi um convite do Diller. Quando o primeiro convite veio para fazer Maria, Mãe do Filho de Deus, eu achei que era brincadeira. Porque ele falou assim, vamos fazer um filme sobre Jesus? Aí eu falei assim, vamos. Por quê? Vamos fazer filme? Vamos. Eu jamais imaginei que quatro meses depois ele dissesse, ó, o filme vai sair, é assim, assim, assim. Eu falei, caramba, como é que a gente vai ter uma ideia original para tratar um tema que já foi tão bem tratado e com tanto dinheiro fora, né? Mas eu tenho uma relação com isso que é o seguinte, eu sou ateu. Miseravelmente ateu, porque adoraria ter a graça da fé. Mas não tenho. Adoraria ser um homem de fé, mas não sou. Talvez eu seja o mais ateu dos cristãos ou o mais cristão dos ateus. Porque eu tenho um certo fascínio por isso. Eu leio a Bíblia, eu acho a Bíblia uma fonte extraordinária de... É um pilar, né? Constitutivo da nossa civilização. Acho que há muita sabedoria ali. Então, quando eu fui convidado para fazer isso, eu encarei como um filme. Eu não encarei como uma perspectiva religiosa. Não era uma missão religiosa para mim. A minha missão era como profissional ou uma época religiosa. A minha missão era, diante do que significava, fazer o melhor possível. Contada pelo padre de uma pequena paróquia do interior do Brasil. É a história de uma mamãe muito carinhosa. Qual é o nome dela? O nome dela é Maria. Qual é o nome da minha mãe? Na imaginação de uma criança à espera de um milagre. O médico disse que o caso dela é muito grave. Deus abençoe vocês. Mas, Marci, tanto o filme do Scorsese quanto o filme do Pasolini, eles têm uma interferência e uma visão autoral sobre os temas. Foram tanto que foram proibidos em seus tempos de lançamento, polêmicos, etc. O que não se dá com o seu filme, primeiro filme seu com o Padre Marcelo. É uma história canônica, obedece ao papai e mamãe lá que a gente aprendeu. Como que é trabalhar dentro dessa, de outro lado também, ou respeitando isso, então? Não é nenhum problema pra mim. Porque eu respeito profundamente isso. Acho que se é pra fazer assim, deve ser feito da melhor maneira possível. Não é um filme ou um testemunho sobre a minha relação com a fé, sobre a minha relação com a história canônica. É pra ser uma história canônica. Eu não faria nada na minha vida, como nunca fiz, que, de alguma maneira, afrontasse direitos de liberdade individual, que afrontasse valores éticos, que afrontasse questões constitutivas da minha, do meu caráter. E principalmente o seguinte, da minha relação com o meu filho. Eu penso muito nisso. Eu jamais faria alguma coisa que acho que possa envergonhar o meu filho pela falta desses valores fundamentais. E não me pareceu em momento nenhum que ao fazer Maria, mãe do filho de Deus ou irmãos de fé, da perspectiva canônica, eu estivesse, de alguma maneira, inferindo algumas dessas questões. Entendeu? Eu tenho profundo respeito. Sabia que aquele filme seria, ou os dois filmes seriam muito importantes pra muita gente que efetivamente acredita nisso. Espírito Santo de Deus. Arrepia! Juntos, Juntos, Espírito! Você volta a encontrar o Padre Marcelo no Irmãos de Fé, que é um outro filme. E você, eu queria que você falasse sobre o trabalho com o Padre Marcelo, porque falamos de atores, de interpretação, de dramaturgia. Você falou sobre a necessidade do ator ter técnica, ter evoluído no Brasil. Como que é trabalhar com... Porque o Padre Marcelo é um personagem, uma pessoa extremamente respeitada no meio católico no Brasil. mas é o Padre Marcelo e não é um ator. Como que é isso? Trabalhar com o Padre Marcelo não é trabalhar com um ator, é trabalhar com o Padre Marcelo. E ele está no filme com o Padre Marcelo. A minha relação com ele, eu preciso dar esse depoimento, sempre foi uma relação absolutamente honesta, tranquila e verdadeira. Por exemplo, ele jamais me cobrou que eu não fosse cristão, e mais do que cristão, que eu não fosse católico, e mais do que católico, que eu não fosse carismático, porque ele é católico, cristão e carismático. Jamais entrou isso em consideração e em questão. Ele jamais, por exemplo, disse que não ia fazer certas coisas que eu pedi para ele fazer no set de filmagem. fez com a maior consideração, com o maior respeito, se colocou dentro de alguma coisa. Não pensou em você, não me disse. Isso você não correu. Se pensou, não me disse. Isso eu vou saber. Chegando lá. Chegando lá. Se pensou, não me disse. Imagino que não, porque os filmes fizeram alguns milhões de espectadores. E fizeram muito bem as pessoas, o que me deixou profundamente feliz. Mesmo assim, Deus o abençoe. Como que é o Moacir? O que passa pela cabeça do Moacir Góes quando ele está dirigindo o Padre Marcelo e se lembra do diretor de teatro que ele era em 1980, ao redor dos 80? Contestador, provocador. Olha, eu sei exatamente... O Padre Marcelo ali. Claro. Não, isso não é conflito para mim. Eu vou te dizer uma coisa assim menor, prurido. Muitas das vezes, eu sou muito mais um profissional do que um criador. quando eu sou muito mais um profissional do que um criador, eu ponho aquilo que as pessoas que me contratam acham que é a minha expertise a favor daquilo, do produto pelo qual elas me contrataram. E o meu envolvimento é um envolvimento intenso de trabalho porque eu sei que eu sou um bom profissional nisso. no entanto, a pessoalidade ela fica um pouco rarefeita. Se eu entro para fazer uma peça que eu escolho o texto, que eu escolho o elenco, que eu escolho tudo e que eu passo oito meses ensaiando, eu tenho um envolvimento emocional, político, ético, de criação, existencial, muito maior do que quando eu sou contratado. Percebe? Mas eu não tenho nenhum problema de ser contratado. Eu vivo da minha profissão. Se Jesus escolheu o nosso povo, a gente não se pertence mais. É dele a nossa vida. Ninguém pode calar uma verdade assim poderosa. Ele está ao nosso lado. Eu não sou filho de um homem que deixou uma herança. Eu não sou ladrão. Eu não tenho outra profissão. Eu não vendo caneta, eu não vendo roupa, eu não vendo... Eu só vivo dos cachês que eu ganho. Eu sustento a minha família com o dinheiro que eu ganho na minha profissão. Então, se a minha profissão me leva a realizar trabalhos que não têm muito um retorno, vamos dizer assim, ou artístico, ou estético, ou existencial, não me incomoda. desde que não seja ilegal, não seja sórdido, não seja... Não tenha referências com as quais eu não concordo. Entende? Então, eu não tive nenhum grilo, nenhum problema... Grilo é uma palavra antigo, é uma... Eu não tive nenhum problema com a fé cristã. Admiro. Acho bacana. Acho que o legado cristão é um legado muito mais positivo para a humanidade do que negativo. E olha que muitas das circunstâncias foram extremamente terríveis. Paulo... Eu odeio aquela vadia. Ela quer me ajudar? Então morra, vai para o inferno. Quero saber se ela está viva ou se está morta. Espero que quem roubou a Bíblia faça um bom proveito dela. Mocir, você falou um pouquinho sobre indústria cinematográfica, né? E hoje nós temos uma série de filmes que atraem o público, só que você também comenta que nós ainda não somos uma indústria cinematográfica. O que você acredita é que ainda falte para que a gente consiga se consolidar enquanto indústria de cinema? É difícil de responder essa pergunta porque ela pede uma resposta bem abrangente. Mas algumas coisas eu posso elencar. Por exemplo, a gente precisa fazer filmes cada vez mais de apelo popular. A gente, quando se refere a sucessos do cinema brasileiro, a gente se refere a dois, três no ano. no mercado que, vamos dizer assim, lança cem filmes por ano. A gente precisa, por exemplo, ter uma rede de cinemas pelo interior do Brasil que a gente não tem. A gente tem um número de cinemas no Brasil que impede a exibição de filmes brasileiros. Porque é um mercado saturado pelos grandes produtos que vêm de fora, pelos grandes produtos americanos, que entram e pegam, às vezes, um terço das salas de cinema no lançamento. A gente perdeu, por exemplo, os cinemas de bairro. A gente localizou, por conta desse afunilamento e por conta, até hoje, de pagar o que aconteceu no plano Collor, a gente centraliza os cinemas nos shoppings. E a gente tem uma população espalhada pelo Brasil que não tem acesso a esses filmes. Eu acho que se a gente consegue desentupir esses gargalos, ter uma rede de cinemas populares, produzir filmes que vão efetivamente dialogar com a população sem ter o preconceito de achar que a gente sabe o que eles querem e sem ter, na verdade, arrogância de julgar aquilo que é o gosto popular. E se a gente tem a perspectiva de fazer com que isso seja autossustentável, a gente tem a possibilidade de fazer uma indústria de cinema no Brasil. Sem essas coisas, não dá. Todas as vezes que conversei com ela, nunca entrou a questão, por exemplo, comercial. Nunca entrou uma questão de que, não, vamos fazer assim porque vai ter mais público. Estamos falando em erotismo, daí você vai trabalhar com a Xuxa também, com o Dila e Trindade. Como que é pular do padre Marcelo? Eu não entendi qual foi a relação que você fez da Xuxa com o erotismo, mas tudo bem. Vamos falar disso. Tá bom. Como que é cair e trabalhar com uma apresentadora que fez grande sucesso no cinema e um dos esteios dela é exatamente essa questão da erotização da infância? Minissaias, botinhas, etc, etc. Eu acho que essa perspectiva da erotização da infância diz respeito muito mais ao começo da carreira dela do que quando eu trabalhei com ela. Eu sempre fui muito crítico a respeito disso. Eu sempre fui muito escrevi artigos inclusive a respeito dessa questão. Acho problemática, acho que é uma questão complexa, porque também não quero advogar a ideia da censura a isso, mas é algo que se deva sentar e conversar porque é um veículo que está dentro da sua casa, a televisão. Não enfrentei isso em relação aos filmes com a Xuxa. A minha relação com a Xuxa de trabalho foi exatamente a mesma relação que eu tive com o Padre Marcelo, foi exatamente a mesma relação que eu tive por exemplo com a Angélica e o Luciano Hulk quando eu fiz um filme com eles. Era uma relação profissional. Era uma relação profissional. Então, é um prazer, mas é que a gente tem que ir embora, entendeu? Porque as crianças têm que encontrar o pai delas, a gente precisa voltar, tá bom? A gente tem que estar muito atrasado. Rupira não pode deixar voltar? Não, por que não? Por que moça dos olhos d'água? Porque quem chegou até aqui agora tem que ir em frente? Eu preciso dizer a guisa da verdade que todas as vezes que conversei com a Xuxa a respeito da temática dos filmes, ela se revelou sempre preocupada com as questões entre aspas educacionais ou as questões conceituais do que estava sendo feito no filme. É mesmo? É. Dá pra acreditar nisso, Mocê? Eu te digo com absoluta verdade. Em momento nenhum, por exemplo, na conversa que eu tive, eu preciso dizer isso, porque foi isso que eu vivi. O que não significa dizer que aquilo não seja um produto, que o filme não seja um produto. O que não significa dizer que a Xuxa é uma marca. Mas tinha intenção educativa, pedagógica, quando ela te pedia isso, e tem isso nos filmes? O que os filmes da Xuxa tem como preconizam, tem como parte pré, que sejam de alguma maneira uma lição pra juventude? Todos eles têm. Pinóquio? Deve ser por isso que eu tava me sentindo tão... tão não sei o quê. O que é isso? Você tá chorando. É feio o menino chorar? Como é que não? Deixe-me de ser bobo. Acho eu que é, inclusive, um dos problemas dos filmes, ou talvez o maior, é se propor a ser uma lição de moral, se propor a ser uma lição digamos edificante. Percebe? Quando eu acho que a garotada é muito mais complexa do que isso. Mas é sempre uma perspectiva edificante. De quê? De que o bem deve vencer o mal, de que as crianças devam obedecer os pais, de que as crianças devam estudar. Isso é o extrato. Essa é a motivação. Essa motivação às vezes se traduz de maneira razoavelmente superficial nos filmes. Mas a proposição é essa. Quando eu disse que eu tinha que ser verdadeiro, é que todas as vezes que conversei com ela, nunca entrou a questão, por exemplo, comercial. Nunca entrou uma questão de que, não, vamos fazer assim porque vai ter mais público. As conversas que eu tive com ela, eu tenho que atestar que foram sempre conversas que tinham isso como preocupação. O trem e coçar, é só começar. é uma comédia que fez um baita sucesso, ainda faz sucesso pelos palcos brasileiros e você leva isso para o cinema. Como que é essa outra responsabilidade? Pegar um roteiro do Marcos Caruso e da Jandira de sucesso e levar para o cinema com a obrigação de fazer sucesso? Não, essa obrigação não existe. Isso é engraçado, porque é uma peça muito engraçada. Existe a intenção, a obrigação não tem porque isso aí seria loucura porque ninguém sabe o segredo do sucesso. Não sabe mesmo o caminho. Ser engraçado, sim. A primeira providência foi pedir para o próprio Marcos escrever o roteiro, fazer a própria adaptação para o cinema, coisa que ele fez. A segunda foi escalar o elenco, porque, de uma maneira geral, a escalação corresponde a 60% do acerto ou do equívoco de um filme ou de uma peça. Onde tem ator, essa é uma percentual no mínimo 60%. Comédia, então, é inacreditável. Se não tem veio cômico, não adianta. Você não transforma um ator bom num comediante se ele não for. O tempo é uma coisa, a inteligência é outra, o tempo sênico é outro, tudo muda. Aplica-se este golpe quando a patroa está de saída e muito atrasada. Esse é o momento em que ela, toda atrapalhada, não acha as chaves, as bolsas, os óculos. Então a gente aplica um toque de delicadeza, uma pitada de gentileza, um bombonzinho e pede o aumento. Ai, que enrosco! Tem enrosco nenhum, ó, Clarice. A minha ideia de fazer o Trai Coassar era, de alguma maneira, fazer um tributo à comédia no teatro brasileiro, que também, de alguma maneira, sofra uma discriminação muito grande. É verdade. Haja visto que todas as premiações são de papéis dramáticos dos atores e atrizes. Você não tem comediante ganhando prêmio. A não ser quando o comediante fica triste. A não ser quando... O Lewis fica triste, daí ele ganha um prêmio. Exatamente. O Juca de Oliveira fica triste, não ele um prêmio. Exatamente. Mas se ele estiver fazendo papel cômico, ele não ganha prêmio nenhum. É. Eu sei da história da moça chinesa, mas não ficou provado que ela era amante do rapaz. Não precisou de provas. Bastou o marido dizer que a mulher traiu ele, que todo mundo acreditou. Que loucura. Que fim levou ela? Moacir, como que foi esse filme destino? Que a produção da Lucélia, que tem a China... Esse filme ainda está em processo de elaboração, de finalização. Houve uma montagem que foi apresentada no festival de Xangai e que foi apresentada para a imprensa na China e foi dublada, foi totalmente legendada porque é um filme que se fala português, mandarim e inglês, e esse filme acabou sendo trazido para o Brasil e passado no festival de Paulínia e foi desastroso. Por que? Aparentemente... Por que você julga que foi desastroso? Porque não é o filme, não está pronto o filme. Não está montado? Não está montado o filme. O filme estava montado para essa experiência que a gente teve que fazer, a toque de caixa, para cumprir um compromisso em Xangai, mas... Então arriscadamente jogaram o filme em Paulínia. Esse filme tem que voltar para a sala de edição, para a mesa de edição e tem que ser feito, na verdade. Essa é a produção da Lucélia Santos, que foi uma produção longa. A Lucélia nos contou que foi difícil levantar dinheiro, um projeto antigo dela. Agora, como que foi fazer... Então, a superprodução, como que foi lidar com esse processo? Foi um processo bem complexo, eu acho. Foi um processo bem difícil, porque você filmar na China sem... É uma grande produção para cá, mas não é uma grande produção cinematográfica. Você filmar do outro lado do mundo, com atores chineses de lá, atores chineses trabalhados aqui. Fazer filmagens no Rio de Janeiro, no interior do Rio Grande do Sul, em vários lugares da China, num processo de produção aqui, que é bem pouco tempo que a gente tem para fazer, tornou a feitura do filme uma aventura. Mas eu adorei ter ido para a China, ter filmado lá, ter encarado essa parada. Eu achava que jamais seria mãe. Essa criança tinha cenário. Você, passando pelo teatro, chegando na televisão até o cinema, você falou que isso foi um grande aprendizado. Você gostaria de experimentar alguma outra coisa fora disso? Ou você acha que a realização do cinema te fará completo? Olha, eu já dirigi duas óperas, eu já dirigi muitos eventos, muitos eventos, os mais díspares que você pode imaginar, desde a chegada do Papa João Paulo II no Maracanã, a eventos de merchandising e tal. Então, eu fiz muita coisa fora cinema, televisão e teatro. Eu adoraria fazer uma coisa que eu acho que eu não tenho capacidade. para fazer plenamente como eu gostaria, que é escrever. Eu adoraria escrever. Eu escrevo. Eu escrevo roteiro, eu já escrevi peça e tal, mas eu escrevo sempre achando que não sei escrever ou que aquilo que eu faço não está bom. Entendeu? Então, mas também Deus não dá asa cobra, né? Talvez se eu me tornasse um escritor, eu não sairia de casa, não combinaria nada com ninguém, nem cumprimentaria ninguém, viraria um sujeito insuportável e enclausurado. Então, talvez seja bom até não me tornar um escritor, mas eu acho lindo quem escreve bem. Adoro ler, tenho vício ler, eu não consigo andar sem um livro. Mas você, eu poderia perguntar para você se você está, vamos dizer, feliz do ponto de vista criativo com essa guinada que você deu na sua vida, vindo do teatro, do vanguarda, do teatro pesquisa, indo para o cinema comercial? Eu faço uma distinção entre a felicidade criativa que eu vivo quando eu faço teatro do que quando eu faço qualquer outra coisa. Eu, quando estou numa sala de ensaio, quando eu estou bolando um espetáculo, eu tenho uma felicidade plena. Eu sou absolutamente livre para fazer aquilo e a questão do trabalho e do exercício se confunde de tal maneira que o trabalho, o sentido do trabalho se dilui, o sentido do dinheiro se dilui e tal. É uma questão existencial. Ali eu tenho a plenitude da felicidade criativa, o que não significa que não tenha muita dor na criação. o que não significa que não seja um processo muito conturbado para mim. Para mim, infelizmente, gostaria que não fosse assim. Criar não é um processo muito... Mas agora, no cinema, você está mais... Não. Você acha que fez a escolha certa? Não. Ou devia ter continuado no teatro? Não, não me arrependo em absolutamente nenhum momento de ter feito os filmes que fiz. Digo para você com certeza e honestidade, faria tudo de novo. o que não significa dizer que é isso que eu quero apenas no cinema. Olha a minha flor. Então, você acha que eu não sei beijar? Eu acho melhor a gente ir embora. Vamos? Responde. Olha, Cílio, esse lugar é perigoso. A gente pode ser assaltado. Vem. Primeiro responde. Não sei beijar? Sabe. Ah, você tinha dito que não. Não, pô. É que... Como é que se faz? Maria Cílio. Diz. É o seguinte, vamos sair daqui? Vamos. Como é que... Responde, Edgar. Não, Cílio, é que se é beijo de boca fechada, você fecha a boca. Pronto, falei. Como é que se faz? Não, olha só. É que beijo de amor a gente abre a boca, natural. Abre a boca porque... Como você me acha uma criança? Não, não. Acha assim, uma criança boba, não acha? Um pouco, mas... Olha, eu te ensino como é que se beija. O quê? Chega aqui. Assim. Não, 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 Edgar. Por quê? Não, agora não. Desculpa. Um dia, eu prometo. Vai, Edgar, escuta, um dia eu te dou um beijo de verdade. Tá. Moacir Góes, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema. Foi um prazer. E também aos nossos convidados, a Jaque Cordeiro, ao Pierre Cortez, ao Anderson Gonçalves e à Cíntia Calhado. Até o nosso próximo Sala de Cinema com outras histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.